Mas é que se agora pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar As canções do Panela do Diabo, quando eu compus com o Raul, a maioria delas saiu desse violão aqui Então ele dizia pra mim assim, depois do décimo whisky, ele dizia Mas beleza, a gente precisa ir pra Nova York e comprar, a gente precisa ir pra Nova York e comprar hummingbird Comprar hummingbird é isso aqui, ó Esse violão? É Pijama, porque tem visita estranha na sala, aí eu pego e passo a vista no jornal O piloto rouba o mig, gelo em Marte, diz a viking, mas no entanto, não há galinha em meu quintal O piloto rouba o mig, gelo em Marte, diz a viking, mas no entanto, não há galinha em mim, mas no entanto, não há galinha em mim e eu não há galinha em mim Obrigado.